Namastê, bem-vindo, bem-vinda à meditação de relaxamento em 5 minutos. Então, está na hora de relaxar. Nos próximos 5 minutos, eu vou-te ajudar a fazer precisamente isso. Então, coloca-te numa posição em que te sintas confortável. Podes ficar sentado ou deitado. Vais inspirar. E ao expirar, fechas os teus olhos. Inspira. E expira. Novamente, inspira. E expira. Isso. Para cada expiração, respiras mais e mais fundo. O nosso corpo, a mente e a alma, adoram estar num estado bem relaxado. Então, dá-lhes esse presente, permitindo-te afundar mais e mais neste relaxamento. Liberta as tuas tensões. Liberta as tuas tensões. Liberta as preocupações. Permite-te relaxar. Tu não precisas de fazer nada agora, a não ser concentrar-te neste momento. Tu estás em comunhão com o cosmos. Tu estás em comunhão com o cosmos. Estás 100% seguro. Acolhe todos os sons ao teu redor. E abraça as boas energias que te abraçam a ti. Visualiza uma linda bolha de proteção e abundância à tua volta. E absorve até a última gota de energia e de paz, calma e tranquilidade. Inspira as paz e harmonia. E inspiras as preocupações. Isso, inspira profundamente. Inspira pela boca, soltando tudo o que não precisas mais. E não te preocupes se a tua mente vai guiar. Se a tua mente pular de pensamento em pensamento. Isso é normal. Apenas reconhece os teus pensamentos e deixa-os ir. Como nuvens que passam no céu. Isso. O estado natural do ser é um estado relaxado, calmo e tranquilo. Honra o teu legado, deixando de lado os problemas do dia a dia. Deixe a tua alma respirar e tocar o sol por uns momentos. Mergulha no seu espaço sagrado. Aí tudo está calmo e tudo ficará bem. Tu estás seguro. Tu estás completamente relaxado e podes lidar com qualquer coisa que surja no teu caminho. Confira. Confira no teu poder e caminha com confiança pelo resto do teu dia. Inspira profundamente com um sorriso no teu rosto. E expira. Mexe os dedos das mãos. Mexe os dedos das mãos. Dos pés. E quando quiseres, abre os teus olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namaste. 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 Namaste.